Olá meus amigos, seja muito bem-vindo! Galera, eu fiz o replante aqui do meu pré-bonsai de laranjeira, que é esse daqui ó E eu gravei um vídeo aí pra vocês Espero que vocês gostem, tá bom? Se você já gosta desse conteúdo, já vai deixando seu joinha Se inscreva no canal se você não for inscrito Galera, ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo novo aí E compartilha pra mais pessoas, pra que mais pessoas conheçam o canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!